Não sabia que ele tinha a dona. Não tem, é meu amigo. O garoto se viu minhas ordens. Então me ajude. Segure aqui. Segure, está perdendo sangue. O último da espécie é no reino e vocês atacam. Queriam comer? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo? Eu, eu sinto muito. Mantenha a pressão. A culpa é minha, não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você, a flecha rompeu um canal dentro dele. Ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda. Pegue e segure. O lado direito. Segure isso. Reúna as duas. Deixe alinhadas. Su... Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo. Ele parece estável e calmo por enquanto. Por aqui. Chegamos. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Emily! Olha! Tudo bem. É amigável? Garoto. Ele é maço. Eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Rápido. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinha? É melhor assim. É. Meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme. Antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu. Sei que você é um deus. Não deste reino. Mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza. E a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você. E vão achar. Vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja lá o que você esconde. Não pode protegê-lo pra sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar. Essa marca o tornará... Invisível pra quem quiser dificultar sua jornada. Luena. Luena. Emily. Tem um atalho abaixo da casa pra sair do bosque em segurança. Desçam por aqui. E sigam em direção à luz do dia. Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês. Podem ir agora. Vamos, garoto. Pra trás, garoto. Ah! O que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o Sopro Negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O Sopro Negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Aufheim é forte o bastante pra atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante pra você. É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... Ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. Aproximem-se da mesa. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Pra criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Aufheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala. E apenas dela. Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico. Refletindo uns aos outros. Essas portas. As torres lá fora. E os nove reinos estão todos interligados. Coexistindo nos galhos da árvore do mundo. Separados apenas pela luz da Bifrost de Aufheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa árvore do mundo? É só uma representação artística. Não. A Eggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer. Crescer. Morrer. E renascer. Cada fio transcende o tempo. Transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom. Funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Aufheim. Bem-vindos a Aufheim, rapazes. Acham que podem ver? A luz. Não consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos instalar? Não. Não, 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 não. Droga. Agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Vanaheim próximo, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso. É isso que eu acho. Não. Ela não morreu. Né? Acho que não. Vamos. Pai, ela está aqui. Como é bom te ver de novo. Sabia que estava viva. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei. Onde conseguiu isso? As flechas. Passe para mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hamela. Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente, não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimer? Está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah. Oi, Freya. Há quanto tempo. Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? A deusa Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. De nada. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vá embora. O menino está bom! Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. E nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Deixer no passado que jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Remel, vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte para casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez, eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. O coração. Você pegou? Sim. Ah. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre. Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz... Um século, desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era... Tão pequeno. Tão indefeso. Eu soube na hora que faria... De tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades. Meus medos... Virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vá embora sem mim. Eu não vou. Eu estou melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu querido... Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro. Que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Ser um Deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui. Você não será. Devemos ser melhores. Bom. Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.